O que está fazendo? Esfor logo vai pra casa, Lene. Ele quer ter boa sorte pra chegar lá a salvo. Você quer boa sorte? Toca em Botati. Então tá bom. E o que traz má sorte? Ah, não há suvinho escuro. As cobras vêm morder você. Cobras. Tem coisa pior. É? Se vir uma coruja à noite, alguém da sua família morre. Nossa, então isso é o pior. Não. A coruja não é mesmo nada comparada ao corvo. Tchau.